Oi gente, tudo bem? Tô super feliz de ter vocês por aqui mais uma vez. Aproveitando que ainda estamos em outubro, hoje vamos falar de Outubro Rosa, que é essa campanha maravilhosa de conscientização de câncer de mama. Eu entrevistei uma amiga muito querida, uma pessoa muito linda, muito forte, que venceu essa batalha, que é a Suzana Mion. Mas antes disso, eu quero falar da importância da conscientização desse tema. Por quê? A Suzana, ela teve câncer antes dos 40 anos. Então, não é só espera ter 40 anos para começar a fazer mamografia. Não, vamos antes dos 40 anos fazer o exame do toque. Hoje eu convido vocês para irem até São Paulo comigo e assistirem um bate-papo que eu tive com a Suzana sobre esse assunto. Vamos lá conferir? Então, tô aqui com a Suzana Gulo, Suzana Mion, que é a coisa mais ilumbrante. Gente, não vale só olhar para ela, tá? Tem que olhar um pouquinho para mim também, porque pessoalmente, ela é muito mais bonita do que na cama, vocês não estão entendendo o que é esta mulher. Você fez um post logo que você ficou curada, do seu câncer de mama, sobre minha querida quimioterapia, e você depois faz alguns agradecimentos a ela. O que você tem para agradecer da quimioterapia? Esse post foi quando eu quis divulgar para todo mundo o que eu tinha passado, né? E no meu caso, quando eu descobri o tumor, eu fiz a cirurgia, retirei o tumor e eu tive que esperar uns 20 dias para saber se eu ia precisar da quimioterapia ou não. Durante esses 20 dias, eu rezava todos os dias para não ter que fazer quimioterapia. Não quero quimioterapia, o cabelo vai cair, eu sou a rádio e tal. Pedia muito isso. Foi super assustador para mim, né? Depois quero saber de você, não sei se para você foi, mas foi assustador antes de começar. Eu estava muito assustada, muito nervosa com o processo todo. Coloquei o cateter aqui para ficar mais fácil, para não machucarem as veias e tal. Durante a quimioterapia, eu fui fazendo as pazes com ela. O primeiro dia foi, a primeira sessão foi super tensa, acho que para todo mundo é. Mas depois que eu vi que não era um bicho de sete cabeças, se tornou assim um dia na semana que eu ia e eu tinha seis horas para mim. Era um momento meu, eu levava sempre alguém da família que, sabe, a gente ficava conversando, era um momento que eu rezava o terço inteiro, fazia várias orações, eu sou muito católica. Então era um momento que eu me recolhia, mas para o bem, assim, e com uma energia muito boa. E eu gostava daquele momento, sabe? E eu percebi que graças a ela, graças a esses tratamentos que a gente tem hoje em dia, eu fiquei curada. Claro que a gente tem que falar da prevenção e tudo, porque quanto antes a gente descobre o câncer de mama, muito mais alta a cura. E depois, gente, de seis meses de quimioterapia, eu fiz esse post porque só tinha que agradecer a ela. Porque graças a esse tratamento, a gente sabe e a gente consegue ficar curada. E a quimioterapia faz parte desse processo, então eu agradeci muito a ela. Quando eu fiz a, a gente estava até começando sobre isso, a radioterapia, eu imaginava, começou muito a volta de Santa Terezinha, eu imaginava que em vez de vir, enfim, aquele foco, que estava curando sim, mas estava queimando também, vinham pétalos de rosa. E que era isso que estava entrando dentro de mim, era a cura, através de Santa Terezinha, de Nossa Senhora, claro. E isso fez com que também fosse um momento de paz, quando você traz a fé, né? É uma coisa que eu ia te perguntar, a importância da religião, mas a gente está falando sobre isso agora, né? Muito, muito importante. Independente da religião, eu sou católica também, então, para mim, fez uma diferença incrível. A autoestima vira baixa estima, né? Como é que você lidou com isso? Na verdade, isso é até muito legal a gente falar, porque a gente se conheceu por causa da autoestima. Não sei se eu já te falei, mas eu acho que quem está passando por isso, quer se espelhar em alguém que passou e que deu a volta por cima. E eu, quando eu soube que eu ia passar pela quimioterapia, ia perder o cabelo, ia perder cílio, sobrancelha, tudo, ia ficar com a pele, enfim, opaca, do jeito que fica, eu comecei a pesquisar quem tinha acabado de passar por isso e que estava bem e como que a pessoa ficou. E eu só conseguia pesquisar você, Antônia, você sabe, eu já te falei. Eu pesquisava e falava, gente, essa mulher é linda, maravilhosa, como que ela passou por isso, fez químio, ficou careca e está assim. Foi quando a gente começou a se falar, que eu precisava muito falar com ela e saber como que ela tinha passado por esse período. É importante, né? Todo mundo que está passando quer ler uma matéria ou se envolver e saber das mulheres que já passaram, como que é esse processo e dicas, a gente pode dar muita dica, eu acho que é importante. Acho triste e vi em várias ocasiões que o homem, o marido, em geral, ele abandona, né? Muitos, muitos maridos abandonam completamente a mulher, eles não querem saber da mulher. Como é que foi o seu marido com isso? O meu foi o oposto. E tanto que depois, quando eu fiquei sabendo também pelos meus médicos, né, o número de maridos que abandonam as mulheres, eu fiquei chocada, porque eu não tinha, eu não estava vivendo aquilo, graças a Deus. Mas é muito triste, é muito triste, porque é um momento que você precisa da família demais. Dos seus filhos, da sua família, do marido, te apoiando do seu lado. E o meu marido, ele foi, assim, fundamental. Ele me deu uma força incrível desde o começo. Ele se fez muito forte do meu lado, em nenhum momento ele teve nenhuma dúvida. Ele não passou essa dúvida pra mim, ele só me passou fortaleza. E ele foi pai e mãe, porque meus filhos pequenos, né? Eu não posso deixar de falar do meu marido, que foi um espetáculo comigo. Ele ia a todas as quimioterapias comigo, foi super presente. A minha filha ia comigo também. Ele ficava meio que tomando as providências, ficava ali. E a minha filha só dormia do meu lado e me abraçava. É isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer, isso é o mais importante. E se a gente está aqui hoje, gente, é por vocês. Por quem está aqui escutando a gente. Pra dizer sim, é horrível, sim, é dificílimo, mas sim também. Vocês vão passar por isso e vão ficar bem. E a gente está aqui querendo dar esse exemplo de ficar bem. Quimioterapia, radioterapia, tudo depois... Tudo isso ficou pra trás, gente. Tudo ficou pra trás. Essas coisas passam, passam. E o tempo faz a gente esquecer, né? Esquecer de tudo. Ficamos as amigas aqui. Mais importante que a quimioterapia é o amor-terapia. Então é essa a mensagem que eu quero passar nesse outubro rosa. Mês do câncer de mama. Confia, entrega, aceita e agradece. Um beijo. Com muito amor, Gil, pra vocês. Pra vocês. Beijo.